Olá! Você sabia que os votos brancos e nulos não interferem nos resultados das eleições? Eu sou a Beatriz da Politise e o assunto de hoje são os tipos de votos nas eleições. Na prática, o voto branco ou nulo informa que o eleitor não se identifica com os candidatos que estão concorrendo, ou prefere invalidar o seu voto. Historicamente, o voto nulo ganhou fama como um ato de protesto, enquanto o voto branco seria tipo uma expressão de conformismo. Essa ideia leva muita gente a acreditar que esses dois tipos de votos podem ser utilizados para favorecer um candidato ou até anular as eleições. Mas calma, isso é só um mito. Somente os votos chamados votos válidos entram na contagem para o resultado da eleição. Desde 1988, votos brancos e nulos não fazem nenhuma diferença e não influenciam a eleição. Mas é claro, quanto menos votos válidos tiverem uma eleição, menos votos serão necessários para eleger um candidato. Então, na hora de votar, não esqueça, essa é a sua oportunidade de escolher o destino do país e não descartar o seu voto à toa. Tchau!